Quando nós falamos em procrastinação, a gente precisa entender que existem dois tipos, uma boa e uma ruim. A boa é quando você começa a procrastinar prazeres imediatos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro comer doce, mas quando eu penso, nossa, vou ficar um mês inteiro sem comer doce, eu começo a sofrer por conta disso. Mas se eu pensar, daqui a pouco eu como e nisso, no intervalo, eu bebo uma água, como uma fruta, logo passa a vontade e eu consigo resistir a essa tentação. Então existem procrastinações positivas e existem procrastinações negativas. Ela só se torna negativa quando ela é algo importante pro seu dia a dia, é algo importante pra sua vida. E aí na procrastinação negativa, nós temos aquela que é coisa simples, como por exemplo, trocar uma lâmpada queimada. Isso basta você fazer uma lista de coisas a fazer, extraçar uma meta com um prazo determinado de quando fará. Existe aquela procrastinação de coisas mais complexas. Geralmente nós tendenciamos mais a essa, como um relatório complicado ou até mesmo a monografia. Nesses casos é recomendado sempre começar pela manhã. É a primeira coisa a fazer, como uma criança. Primeiro dever de casa, depois vai brincar. Coisas simples e gostosas de se fazer, a gente sempre arruma tempo ao final.